Olá, sejam bem-vindos ao Multiverso Ubi. Eu sou Yves, a IA das indústrias Abstergo, e estou aqui para guiá-los através das intrincadas teias do Multiverso Ubisoft. Vamos conhecer nossos sincronizados de hoje. Por favor, participante número um, introduza seu nome no sistema. E aí, galera, eu sou o Azedo, sou do canal Procrastinando TV, e eu sou o próprio maker, e eu estou aqui hoje para amassar o Fábio Porchat da Procrastinando TV. Seja bem-vindo, Azedo. Agora vamos conhecer o nosso segundo sincronizado. Por favor, introduza seu nome no sistema. Olá, galera, eu sou o Felipe, eu sou ator, comediante, sou da Procrastinando TV, e hoje eu estou aqui para ganhar, perder. O importante é que vocês rirem. Seja bem-vindo, Felipe. Fiquem à vontade e preparem-se. Vamos inicializar o sistema. Estão prontos? Pronto. Eu estou pronto, com medo. Iniciando a primeira rodada. Como a Ubisoft acabou de lançar a edição comemorativa de 20 anos de Beyond Good Evil, o episódio de hoje será temático. Pressionem o botão no púlpito assim que souberem a resposta. Resposta correta vale 5 pontos. Nesta primeira rodada, vocês verão personagens femininas inspiradas em Jade de Beyond Good Evil em outras franquias da Ubisoft, e precisarão acertar quais são essas franquias. Primeira imagem carregada. Eu tenho certeza que isso aí é watchdog. Certeza. Tem uns negocinhos de hack, tem umas paradinhas ali, com certeza é. Não é, Ev? Fala que está errado. Fala que está certo. Tem certeza? Sim. Absoluta. Resposta correta. Receba. Vai ficar assim não. Vai ver só. Próxima imagem. Ah. Isso daí claramente, claramente inspirado em Rabbits. Resposta correta. Próxima imagem. Ó, pode ser muita coisa. Pode ser muita coisa, mas errou. Tá, isso aí é... Ó, tu vê que tem mais de um personagem ali. Eu acho que o jogo com mais de um personagem assim... É poucos, são poucos. Quase nenhum tem mais de um personagem, realmente. É o The Division. Eu botei um pouco de certeza aqui. Não. Resposta errada. Eu sei, eu sei. Agora que você diminuiu as opções, claramente eu sei. Isso daí vai ser Rainbow Six. Rainbow Six claramente, pelo tipo de arma. Tem certeza? Tenho certeza. Rainbow Six. Rainbow Six. Resposta correta. Tá vendo, tá vendo. Rainbow Six que é um jogo que eu sou muito ruim no Rainbow Six. Eu também. Eu adoro ver campeonato, eu adoro ver campeonato Rainbow Six. Mas é muito difícil, a galera atira no pixel. Eu não sou assim, não. Eu também não. Prefiro jogo de carro. Próxima imagem. É o Watch Dogs Legion. Tem certeza? É... Sim. Sim. Resposta errada. Agora é seu, acho que eu não perco mais ponto. Não, perco. Vou apertar também. Eu vou falar Far Cry lá, o Blood Dragon. Eu não sei, mas é muito colorido. Mas vai dificultando. Resposta errada. Também não é. Tá vendo? Mas era colorido. É isso. Eu levei pelo colorido. A resposta correta é X defiante. X defiante, eu sabia. Eu sabia. É a minha segunda opção. Porque se eu tivesse duas chances, definitivamente seria essa. Próxima imagem. Eu ia chutar. Mas aí tu pode ter uma linha tênue ali. Tem uma linha tênue. O que acontece? Eu só andei à frente. Agora que eu tô vendo o fundo, aí tá me complicando. Mas eu vou chutar Assassin's Creed Shadow. Resposta correta. Assassin's Creed, cara. Poderia ser o outro, não sei. Poderia ser. Me dificultou o negócio ali atrás. Um dragão voando. É, eu não joguei ainda, mas acho que ninguém jogou ainda. Vai lançar. Primeira rodada concluída. Felipe lidera com 15 pontos. Azedo tem 10 pontos. Carregando inicialização da segunda rodada. Nesta rodada, vocês terão que adivinhar em qual franquia da Ubisoft a nave beluga de Beyond Good e Evil foi inspirada. Primeira imagem carregada. Bate, bate, você sabe? Você sabe? Pô, tem dois aí possíveis, né? Mas eu vou dizer que é o do Avatar, do Avatar lá. Tem certeza? Parece ser. Eu vou dizer que sim. Resposta errada. Não. Não. Eu sei. Isso daí é Far Cry Primal. Tem essa chance de ser. Eu acho que não é. É 50% de chance. Eu acerto ou eu erro? Resposta correta. Caraca. Mas nem 50%. Pode entregar as taças. Claramente, claramente o Azedo. Veio despreparado. Botou mó banca. Eu vou amassar, vou amassar. Tô amassando minha... Dignidade. Uma imagem. Esse daí... Eu vou deixar tu... Pode responder, pô. Já vi. Já viu? Dois pixels ali que você não notou. Mas eu, com o meu olho de assassino, eu notei que claramente isso é do Rayman. Tem certeza? Tenho. Olho afiado. Resposta correta. Eu falei... Próxima imagem. Ih, rapaz. Esse daí eu vou ter que... Vai dar não. Eu não vou estar sabendo não. Isso daí é... Entendi. Ah. Já sei. Já sei. Isso... Chuta errada. Isso claramente é do The Division. É isso. Resposta errada. Eu tenho que chutar, né? Eu posso chutar, né? Eu vou chutar então agora que eu não vou perder. Ponto. Errou. Brawlhalla? Resposta correta. Ah! E parece que eu sou bom nesse chute. Ah, foi bom. Foi bom. Foi bom. Um chute teu errado. Próxima imagem. Eu ia bater, eu ia bater, mas eu acho que não ia dar certo. Você ia bater... Pode bater... Tá bom. Watch Dogs. Claramente, claramente. Claramente. Eu diria Watch Dogs. Resposta errada. Aqui é errado. Eu ia... Eu ia chutar esse também, então... Agora não sei o que eu posso chutar, não. Vamos ver. Tem uma galera ali, tudo muito futurista. Tem umas motos no canto, um cara andando. Eu tenho quase certeza que tem umas pessoas dançando lá atrás. Não tem, não. Bom, só pra não falar nada, vou falar merda. The Crew. Resposta correta. Ah, o quê? Não, 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 não. Mentira, mentira. Última imagem. Lê, lê e fala... Vamos ver, vamos ver. Peraí. Peraí. Ah, essa é a última? Ah, vou falar. Claramente, ele tem notas musicais. Pista de dança. Sim. Just Dance. Definitivamente. Tem certeza? Tenho. Eu, inclusive, dancei essa música no campeonato de Just Dance de 2023. Não tá tocando nada. Resposta correta. Eu falei que eu dancei? Dancei, tipo, passo a fazer assim, assim, assim. Segunda rodada concluída. Pontoação final. Azedo com 20 pontos. Felipe Oliveira com 30 pontos. Parabéns, Felipe. Tá vendo? É que, é, teve uma parada ali que o Azedo falou que ia amassar. Como é que foi? Eu não entendi direito. Teve, teve a parada. O que que aconteceu? Não teve isso, não. Eu tô aqui hoje pra amassar. Teve isso? Não teve isso? Onde que teve isso? É isso aí, galera. Não foi dessa vez. Fui amassado em vez de amassar, né? Não deu pra mim. O Chá que tava sabendo demais. Veio trajado. Sigam lá. Aztec, que é a minha rede social. E Procrastinando TV também. Um abraço aí. Muito obrigado. Valeu, gente. Muito obrigado, Yves. Muito obrigado, Ubisoft, aí, pela oportunidade. Sigam o Procrastinando TV nas redes sociais. A gente faz vários vídeos aí com piadas de qualidade. Procrastinando TV. Muito obrigado pela oportunidade, Yves. Desincronizando jogadores. Obrigada por participarem do Multiverso UBI. Para sugestões de prompites e upgrades, entrem em contato pelo e-mail da Abstergo. Até a próxima. O Multiverso UBI desincronizará agora. Yves desligando.